Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Botei no clube pra ver o Marmina dançar Joguei tanto dinheiro, mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Tô muito bonito, brilhante pra ostentar Tô pra te que chama atenção e tu vê de longe Me contou pro problema, é claro que tu se esconde Dia de em ação, tá matando igual Jamie Bond Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumar se for da braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Queixo, jogo pro ar Prata, bunda, balança De ladanque, balenciaga De baixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda, ainda é cromada Não sai do meu lado, nem por nada É que eu sou dono da festa Faço uma party com as bi pelada Dinheiro eu tô jogando pro alto Só porque minha conta tá lotada Tudo que eu faço é claro que é foda É por isso que os bicos se incomodam Ando trajado, eu tô sempre na moda Se eu tô em campo é certo, é só derrota Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Voltei no clube pra ver o marmina dançar Jogo tanto dinheiro, mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Que eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Meu batek chama atenção e tu vê de longe Se eu tô pro problema, é claro que tu se esconde Cabinha só tá matando igual James Bond Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumar se for da braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Cash eu jogo pro ar Prata, bunda, balança Vila, dunk, balenciaga Debaixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda e da cromada Não sai do meu lado nem por nada Acho que vai vazar Cinco horas depois A mesma música no repeat, babá Eu quero relaxar Fique no clube pra ver o marmina dançar Tanto dinheiro, mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Que eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Dois, três Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada Eu só fumo nas foda pra va Ainda gosta de dançar Ô, bosta, eu vá O programa é claro O papai, o patelou de esquece Grava isso, grava isso Vamos bater lá, 500 milhões Vocês vão lembrar Ai, eu não sei pra ser isso